Eu quero te dar um recado sensacional Sabia que é possível ganhar dinheiro e uma grana considerável assistindo jogos de futebol? Exatamente, tem uma profissão que você pode assistir jogos de futebol e ganhar dinheiro E cara, não tem que vender nada pra ninguém, absolutamente nada É só você, seu computador e internet Eu tô hoje aqui em frente ao estado do Orlando City E você pode fazer jogos de qualquer time do mundo, tá? Do seu time do coração, qualquer um Se você quiser saber como é que funciona, é só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo pra você E vou explicar exatamente como é que isso funciona, tudo bem? Ricardo Goulart é jogador do Palmeiras Só em um antigo do clube, o meio atacante de 27 anos foi liberado pelo Guangzhou Evergrande E assinou o contrato de empréstimo de uma temporada Ao final desse período, no qual arcará somente com parte dos salários, 600 mil, teto do clube Sendo o restante custeado pelo Guangzhou Evergrande O Palmeiras terá opção de compra de Ricardo Goulart Segundo o Palmeiras, não há ajuda financeira da Crefisa Patrocinadora que em breve terá a parceria renovada Leila Pereira, presidente da Crefisa, porém, foi a primeira a postar foto de Ricardo Goulart com a camisa 11 do Palmeiras em suas redes sociais Na sequência, a conta oficial do Palmeiras no Twitter postou um recado para Ricardo Goulart, assinado pela família Palmeiras, numa clara alusão à mensagem que viralizou nas redes sociais em dezembro, de um funcionário de hotel onde o jogador estava hospedado Goulart, te desejo uma ótima estadia e obrigado por assinar com o Palmeiras A família Palmeiras te recebe com muita alegria O acerto com o clube chinês veio depois de uma arrastada negociação Apenas na última segunda-feira houve um aceno positivo do Guangzhou Evergrande a Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras, e Paulo Pitombeira, empresário que conduziu as conversas por parte do atleta Bicampeão brasileiro e campeão mineiro pelo Cruzeiro, que tinha Alexandre Matos como dirigente, Ricardo Goulart tem também um título goiano e uma Série B pelo Goiás, além de um título gaúcho e uma Recopa Sul-Americana pelo Internacional Ricardo Goulart usará o número 11, que estava sem dono desde a saída de Keno para o Pirâmides, do Egito No Guangzhou Evergrande desde 2015, quando foi comprado do Cruzeiro, Ricardo Goulart também venceu uma série de campeonatos chineses Muitos deles sob comando de Luiz Felipe Scolari, a quem reencontra agora no Palmeiras